Novilã News, resumo de novelas Império, capítulo 104 José Alfredo implora para Maria Isis conversar com ele em seu apartamento Tuani tenta seduzir Elivaldo Maria Marta comemora o término do romance de José Alfredo e Maria Isis Cora pensa em se vingar de Maria Isis Daniele pede o divórcio para José Pedro e Maria Marta vibra Josué consola Marisa Cláudio afirma a Beatriz que Henrico sabotou o restaurante de Vicente Theo acredita que ganhará audiência contra Cláudio Maria Clara tem um mau pressentimento sobre seu pai e comenta com Vicente Amanda afirma a Maria Marta que dormirá com José Pedro Magnola e Severo vão ao restaurante de Vicente e Maria Isis pede para ir embora mais cedo Cora tenta descobrir onde Cristina guardará seu pedaço do diamante rosa José Pedro pensa na esposa Daniele e Maurílio conversam animados no bar do hotel José Alfredo tenta se entender com Maria Isis Música 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 Tchau.